Aqui é a parte para mostrar a cara do parque para a classe média, isso aqui acredito que foi a comunidade que fez, que cuidou, os próprios moradores, mas mesmo assim o poder público não vem aqui também, deve aparecer de períodos em períodos, os próprios moradores vêm arrumar aqui o espaço.